Você sabia que existem fenômenos misteriosos no oceano? Sim, conhecidos como vórtices oceânicos. Esses fenômenos são parecidos com buracos negros, os quais também encontramos no espaço. São verdadeiros redemoinhos de força inigualável, capazes de aprisionar qualquer coisa em sua atração implacável. O que os torna ainda mais assombrosos é o seu tamanho colossal, podendo alcançar até 150 quilômetros de diâmetro. Eles se formam devido à interação complexa entre correntes de água de diferentes temperaturas, ventos e a rotação da Terra. Uma vez formados, esses vórtices podem persistir por meses ou até mesmo anos. Surpreendentemente, o oceano revela ser um ambiente mais aterrorizante do que o vasto cosmos, abrigando criaturas que parecem saídas de histórias de ficção científica, além de enigmas que repousam nas profundezas do mar. Essas são apenas algumas das razões pelas quais o oceano pode ser mais assustador do que o espaço. Enquanto ainda não encontramos evidências de vida extraterrestre, algumas das criaturas marinhas que descobrimos desafiam a imaginação. Ao contrário do nosso sistema solar, o oceano está repleto de vida selvagem e aterrorizante, desde os temíveis tubarões até as baleias assassinas. Mesmo os polvos vermelhos, com sua aparência sinistra, e os inofensivos vermes marinhos têm suas peculiaridades perturbadoras. Muitos deles são perigosos e não hesitariam em entrar em confronto. O oceano na Terra pode ser ainda mais misterioso do que partes desconhecidas do espaço. Por exemplo, sabemos mais sobre a superfície de Marte e da Lua do que sobre o fundo dos nossos próprios oceanos, mas a NASA está empenhada em mudar isso. Lentamente, eles estão mapeando as profundezas oceânicas, o que poderia fornecer insights sobre os oceanos em outros planetas e testar equipamentos para missões espaciais. O espaço sideral e o nosso oceano compartilham semelhanças surpreendentes, como altas pressões, falta de ar respirável e temperaturas extremas. No entanto, o que torna o oceano mais aterrorizante é a presença de vida que pode atacar e matar seres humanos. Enquanto o espaço apenas apresenta ameaças passivas, como asteroides destruidores ou meteoros raros que se dirigem à Terra, o oceano está constantemente ativo em sua busca para prejudicar a humanidade. No entanto, no oceano temos os temíveis furacões. Esses poderosos eventos climáticos se formam sobre as águas e, quando atingem a Terra, trazem consigo ventos devastadores e chuvas torrenciais capazes de inundar e destruir cidades inteiras. Mas os tsunamis são ainda mais aterrorizantes. Essas gigantescas ondas podem alcançar mais de 30 metros de altura e, quando atingem a costa, são catastróficas. Podem causar inundações devastadoras e destruição em massa. Um exemplo trágico disso foi o tsunami do Oceano Índico em 2004 que tirou a vida de 225 mil pessoas. Enquanto no espaço, você nunca estaria perdido, pois há equipes de suporte, bilhões de dólares em tecnologia e sistemas de GPS para garantir a segurança. No entanto, no oceano é uma história diferente. Bastaria nadar um pouco mais longe da costa do que o habitual para se ver perdido e incapaz de encontrar terra firme. O oceano abriga mais de 3 milhões de naufrágios, tornando-o um dos lugares mais perigosos da Terra. Diferentemente do espaço, onde não precisamos nos preocupar com ameaças climáticas aleatórias, No oceano, a situação é bem diferente. Um raio pode atingir o oceano a qualquer momento, o que ocorre frequentemente devido ao seu tamanho e a sua capacidade de atrair descargas elétricas. Quando um raio atinge a água, pode se propagar por até 100 metros, representando uma ameaça para embarcações, nadadores e a vida marinha. Além disso, o oceano está repleto de bactérias perigosas, como as carnívoras encontradas nas águas quentes do Golfo do México. Essas bactérias podem entrar em feridas abertas dos banhistas e causar úlceras na pele, que em alguns casos podem ser tão graves que exigem amputações. O espaço não abriga nada tão aterrorizante quanto essas ameaças subaquáticas. Concluindo, a exploração do oceano e do espaço nos leva a refletir sobre a incrível diversidade e complexidade do nosso mundo. Esperamos que tenham apreciado essa análise das profundezas do oceano e do vasto cosmos. Se você gostou deste vídeo e deseja ver mais conteúdo semelhante, não deixe de dar um like e se inscrever no nosso canal. Fique ligado para mais descobertas emocionantes e curiosidades incríveis. Obrigado por assistir e até a próxima aventura.